Claro que sim, minha irmã estará aí em duas horas. Fernanda precisa fechar um importante negócio. Você é um fator decisivo para uma negociação milionária em dólares. Por esse motivo preciso saber de verdade, quem é você? O futuro da família está em suas mãos. Dependemos do acordo que a Fernanda vai fazer com o Santoro para que o Grupo Lactos não vá à falência total. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Amanhã é para sempre.